Na manhã desta quinta-feira, o prefeito municipal de Rolim de Moura anunciou a nova secretária de administração. Sou servidora do município há dois anos, eu estava trabalhando na controladoria do município. É uma oportunidade, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas eu conto aí que com a minha experiência, a bagagem que eu tenho, está contribuindo cada vez mais com o nosso prefeito Luizão. Sou formada em contabilidade e assim, vamos enfrentar os desafios e trazer cada vez mais benefícios e melhorias para o município. A nossa missão é sempre contribuir e conseguir melhorar, com certeza está contribuindo. O prefeito conversou com o secretário de governo e eu tive essa conversa com eles para estar assumindo a pasta e eles me passaram todas as expectativas que tem na secretaria de administração e a gente quer com o nosso trabalho estar contribuindo para a realização dessas expectativas.